Neste dia 12 é dia dos namorados. Nossa região tem bares e restaurantes maravilhosos. Comemorem. No dia seguinte, dia 13, é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, o santo do Pão dos Pobres. Em Ribeirão Preto, na Matriz, na Rua Paraíba, tem que remessa em frente à igreja e missa a partir das 6 horas. Na Avenida Saudades 222, na Igreja Santo Antônio do Pão dos Pobres, lá do padre Gilberto Casper, tem missa às 8 horas. Uma igreja linda, é a primeira igreja hoje que tem Ribeirão Preto de 1907. Vale a pena visitar a Igrejinha Santo Antônio dos Pobres. Também no dia 13, às 14 horas, na Casa da Memória Italiana, em frente à Catedral Metropolitana, acontece a primeira edição da tarde em benefício à cultura de Ribeirão Preto. Vai ser um bingo maravilhoso, pilotado pelo Gula Biagi, que também é da família ali, e as prendas estão excelentes. Só que os convites já estão esgotados. No dia 15, sexta-feira, Marlene José Luiz Pontim carrega uma turma das mais animadas para o Hotel Tayô, em Caldas Novas. Ficam até o aniversário de Ribeirão, dia 19. No dia 16, às 12 horas, o espaço de Vina Gula vai estar lotado de personalidades. São os amigos de Juvens e Marco Portela, que prestigiarão a feijoada Juvens Portela. Um cantor fantástico, que está na moda aqui em Ribeirão Preto e região. Vocês vão adorar. Melhores informações com o Marco Portela. Vamos encerrando mais uma agenda. Mais semana que vem, conto mais.